Eu não quero ser, eu não quero pedir, mas estou a perder e não sei o que fazer mais. A imagem de som está com os Mesa no Art Club para a apresentação do seu último registro automático. Antes do concerto estivemos à conversa com a Mónica Ferraz e João Pedro, os rostos visíveis da banda. Nós nos Mesa achamos que só devemos lançar discos quando temos algo novo para dizer e que seja válido artisticamente. E vinhamos três discos consecutivos e quisemos parar um bocadinho e fazer outras coisas e que no fundo depois nos viessem inspirar a regressar neste novo disco automático. Daí essa paragem. O nome automático provém exatamente da forma como nos voltámos a reunir e a trabalhar. As coisas foram tão simples de fazer, desde o processo de composição, depois o processo de gravação e o estúdio, que achamos que o automático seria o título ideal para o disco. Realmente as capas, a capa de disco, o videoclipe, foi tudo muito simples, muito rápido. Eu acho que as pessoas conseguem sentir as duas coisas. Isso também é uma característica nossa, é a cada disco trazer algo novo ao nosso som. Já há uma linguagem mesmo, bem assumida, mas a cada disco tentamos sempre também desafiar-nos a nós próprios e a trazer sonoridades novas e acho que este disco não foge a isso. Ora, sei lá, pegámos em coisas da África, do Mali, Afrobeat, por exemplo, no automático, no tema que também nomeou o disco. No lema pegámos em coisas da Argentina, da América Latina. Não falando é um coquetel que juntamos, mas que acaba sempre por ter o nosso cunho e a nossa cunha é sempre um cunho pop. Está a correr muito bem, felizmente. Não era nada que nós também não esperássemos. Nós já temos uma legião de fãs que nos acompanha há muitos anos, desde o primeiro disco. Mas, de qualquer forma, mesmo não estando à espera, é uma bela surpresa, é sempre uma bela surpresa. Já temos, em duas semanas já temos o vídeo, com duas semanas no YouTube, com 40 mil visualizações. E isso, eu acho que está, quer dizer muita coisa, quer dizer, já estavam com saudades, são três anos, não é? Aliás, nós temos esse tipo de comentários no nosso site, as pessoas mandam mensagens e já estavam mesmo à espera do nosso quarto disco. Olha, podem esperar tudo o alinhamento do disco, também alguns temas do passado que fazem parte dos meses, é que nós não podemos fugir. Nem queremos. Nem queremos fugir, gostamos muito deles também. Mas vão poder ouvir o disco automático, nem íntegra, portanto, da primeira à última faixa. Vão também conhecer o novo desenho de luz, que vamos usar na turnê. E também, nova disposição em palco, temos um elemento novo, que é o Nuno Mendes, para além do Miguel Ramos no baixo e do Rogério Santos na bateria. Essa é a formação que vai andar connosco na estrada. Para além destes elementos, vamos ter o Filipe Palas, do Smix Mox Mox, que gravou um dueto com a Mónica no tema fitas. Olá, eu sou o Mónica. Sou o João. Nós somos os Mesa. Estamos com a imagem do som.